E agora, deixe-me voltar para o trabalho, ok? Até mais! Tchau! Olá, meus amigos do YouTube! Está começando mais um Dúvidas Mais Frequentes dos Meus Queridos Alunos no Commentary Board. Muito bem, bem-vindos! E vocês podem participar, tá? Mandem lá no Commentary Board alguma dúvida, algum comentário, alguma coisa que eu trago aqui e coloco essas suas perguntas valiosas na boca dos meus personagens. Não estou tirando sarro de ninguém. É apenas uma brincadeira, porque eu gosto e acredito que a educação tem que ser light, curta, sem frescura e de bom humor. Vamos lá, então, para a primeira pergunta do Commentary Board. Vamos lá! Professor, o que é lista de verbos? Ok! Se você não sabe o que é lista de verbo, meus queridos, existe uma lista de verbo que você tem que estudar. Os verbos ingleses são divididos entre infinitivo, que é aquela primeira coluna das tabelinhas, to be, to go, to dance. Esse to indica que o verbo está no infinitivo. Aí tem aquela coluna do meio, que é o verbo no passado. Eu preciso saber verbos no passado decorado? Eu preciso saber que passado de to be é was? Preciso. Eu preciso saber que passado de to go é went? Precisa. Eu preciso saber que passado de drink é drank? Precisa. Por quê? Porque no passado, na afirmativa, eu não posso usar o did para ajudar. Eu tenho que colocar o verbo direto conjugado no passado. Aí eu tenho aquela terceira coluna, que é o particípio. Eu tenho que saber que o particípio de to be é been? Tem. Eu tenho que saber que o particípio de to go é gone? Tem. Eu tenho que saber que o particípio de drink é drunk? Tem. Por quê? Porque essa terceira coluna são os verbos do particípio que eu sou obrigado a colocar quando eu estou usando o present perfect e o past perfect. Os verbos principais desses dois verbos, que são verbos importantes, são tempos verbais importantes. Eu tenho que colocar a terceira coluna. Então, uma das coisas mais importantes para você estudar é pegar uma lista de verbos inteligente que tenha 50, 55 verbos importantes do seu dia a dia e começar a decorá-los devagarinho. Tem a tabela dos verbos irregulares, que é a mais difícil, e a tabela de verbos regulares, que é, eu pego o verbo e coloco ED. Work, worked. No passado, worked no particípio. Dance. Dance it, dance it. Certo? Study. Study it, studied. Só colocar ED. Você tem que trabalhar com essas duas tabelas aí. Se você nunca viu essa tabela, dá um jeito de arrumar. Dá um jeito de arrumar. E não vai decorar aqueles verbos absurdos, hein? Pega 50, 55 verbos inteligentes do seu dia a dia. Verbo comer, beber, pagar, gostar, viajar. Verbos que você usa no dia a dia. É isso. Ufa! Essa foi a primeira dúvida. Vamos rapidinho para a segunda dúvida, que está demorando muito. E aí, tio Beto? Isso lá é nome de homem? Tio Beto? Nunca saí com a tua mãe, rapaz. Por quê? Por que a gente é obrigado a usar a voz passiva por aí, então, se você fala que é inútil? Pois é, meu querido. As pessoas ficam aí. As pessoas não têm o que ensinar de inglês. Tenham querido ensinar aquelas construções verbais absurdas, que ninguém usa. A voz passiva é uma coisa inútil de se estudar em língua inglesa. Podem meter o pau em mim no commentary board. Eu não estou nem aí. Ninguém usa. Nativo não usa a voz passiva. É muito raro. Por que eu vou estudar uma coisa que eu vou usar uma vez na minha vida? É igual língua portuguesa. Quantas vezes a gente usa cantara, bebera, dançara? Por que eu vou estudar isso? Voz passiva é inútil. Mas os professores aí tradicionais, professores que não têm mais o que ensinar, professores que querem enrolar, ficam ensinando essas estruturas que não se usam. Meu querido, jogue a voz passiva no lixo. Vamos para a próxima pergunta. E aí, Tietchan? Tietchan? Eu posso traduzir, does it fall from the sky, como, será que cai do céu? Não, meu querido, não pode. Aí você não tem probabilidade. Does it fall from the sky? É uma pergunta direta. Vai cair do céu? Ou então, cai do céu? É uma pergunta direta. O único jeito de eu dar uma ideia de probabilidade, possibilidade, a única maneira é usando aqueles três verbos de possibilidade e probabilidade. May, might e must. Se eu não colocar esses três verbos na frase, não dá ideia de probabilidade. Então, essa frase teria que ser, may it fall from the sky? Ou, might it fall from the sky? Ou, must it fall from the sky? Aí, a dica que eu dou para todos os meus alunos é que o gringo gosta de usar o may. O may é mais usado. Isso aqui que é probabilidade. Essa frase que você perguntou está na ordem direta. Está perguntando diretamente. Aí tem umas expressões. I wonder if... Isso é bobagem. O jeito de você expressar probabilidade são essas três palavras. May, might e must. Quer dar uma probabilidade? Quer dar uma possibilidade? Inclusive, a ideia de será que... Tem que colocar uma dessas três palavras na sua frase. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Eu estou adorando tirar aqui essas dúvidas com bastante calma do que o pessoal, do que o dos meus seguidores que colocam lá no commentary. Bom, continuem me assistindo. Eu agradeço de coração. Me compartilhem. Me curtam. Divulguem meu canal por aí. E eu estou sempre por aqui. Aonde, tio Beto? Aonde que você está, tio Beto? Aonde? Aonde? Aonde, tio Beto? Aonde que você está, tio Beto? Aonde? Aonde? Aonde, tio Beto? Aonde que você está, tio Beto? Aonde? Aonde? Aqui, ó. Eu estou sempre aqui no Dicas de Inglês do Tio Beto, nessa série especial Dúvidas do Commentary Board. Bye! Tchau! 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 Tchau!